Bom dia Thalys, essa é a aula número 3 de Wilhelm Reich e a sua grande descoberta, a sua grande contribuição para a ciência, a ergonomia. Nós, para entendermos o que o Wilhelm Reich de fato queria dizer e as coisas reveladoras que ele transmitiu para nós através dos seus estudos laboratoriais, temos também que mudar o nosso conceito. Nós temos que deixar um pouco a ciência limitante que nós temos hoje, a dogmática, aquela que foca em ganhos, aquela que foca no aspecto financeiro e deixarmos isso de lado por um tempo e começarmos a pensar numa epistemologia clássica, numa forma de ver a ciência e o conhecimento de uma forma muito mais ampla para que nós possamos entender o que este homem contribuiu à psicologia e à medicina. Hoje nós iremos ver sobre os bions e a biogênese e também iremos conhecer sobre um conceito muito importante na ciência de Wilhelm Reich que é a biogênese, é a produção não assistida, espontânea de vida em determinados momentos e ambientes. Isso é um mistério e como nós iremos observar, dentro do conhecimento da alta magia, o que mais nós nos deparamos e o que mais nós nos acostumamos é com a ideia de que tudo é um mistério e que nós devemos ser, sim, os observadores treinados para entender essa realidade que não pode ser mudada. Nós não estamos interessados em ciências que dizem saber de tudo e ter resposta para tudo. Nós estamos interessados em ciências que desafiam o nosso conhecimento. Um bom livro é conhecido por desafiar você a pensar, não por responder a todas as suas perguntas. Então, isso é basicamente a noção que nós vamos agora nos concentrar para entender o que é a bios e a biogênese e como que isso se relaciona com o conhecimento clássico, em especial com o nosso tema, a Sagrada Kabbalah. Um abraço para vocês e vamos na aula 3 de Wilhelm Reich. Então, querido Celis, Wilhelm Reich, a descoberta dos biomes e da biogênese, a aula 3, a relação que Wilhelm Reich descobriu que faz com que nós tenhamos um corpo equilibrado, uma psique. A psique, vocês sabem, é o nosso foco aqui. É por isso que nós estamos estudando Wilhelm Reich, não só por ele ter sido de origem judaica, mas por ele ter conhecido o Velho Testamento, cientificamente, como vocês viram na bibliografia dele. É um fato bem pouco conhecido de muitos. Conhecido o Novo Testamento de forma científica, isso não muda para o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando a Escritura Sagrada como um texto científico. Nós não estamos interessados em interpretações dogmáticas. Nós já descobrimos que existem padrões numéricos, geométricos, astrológicos, fantásticos dentro da literatura bíblica que refletem exatamente o que diz a Kabbalah nos seus princípios mais norteadores, seus princípios mais básicos. Então, atenção à carga, à descarga e ao relaxamento. São as quatro funções que mantêm uma psique saudável, ou, menos ou menos, é funcional. Os seus efeitos na psique e quais foram as descobertas que Wilhelm Reich fez. Na próxima aula de Wilhelm Reich, na aula número 4, nós iremos aprender, finalmente, sobre a grande descoberta de Wilhelm Reich, que é a energia vital, o orgônio. No final dessa aula, eu vou anunciar para vocês a próxima aula, o que é que nós vamos falar. Então, vamos dar sequência aí? Vamos lá. Então, aqui você tem a descoberta, a descoberta que mudou a visão biológica. O que o trabalho de Wilhelm Reich sobre os biomes e biogênesis é, é um aspecto significativo de sua pesquisa, que é uma pesquisa positiva, durante a sua carreira científica, antes de mudar o seu foco para a psicanálise e a ergonomia. A sua exploração do biomes e biogênesis teve importantes implicações para a biologia e para a compreensão dos processos de vida. Aqui está, então, uma visão bem geral dessa de sua descoberta. Isso vai nos servir como base para nós começarmos a entender o que vem pela frente em Wilhelm Reich e como que nós vamos fazer aquilo que sempre fazemos, o estudo comparativo, em especial com respeito ao tema que nós amamos aqui nesse canal, no canal Gilead, que é a Sagrada Kabbalah. Os mistérios da vida, os mistérios da nossa alma, os mistérios do universo, que nós temos que entrar em termos com. Então, o Filo de Alexandria, na obra dele, A Criação, página 3, por ter sido de Alexandria e por estar mais próximo do conhecimento clássico da Biblioteca de Alexandria e assim por diante, ele nos revela uma coisa fantástica na sua obra sobre a criação. Algo que, hoje em dia, muitos desconhecem, que é a capacidade subjetiva, intrínseca que nós temos de alterar a pesquisa que nós estamos fazendo. Segundo disse o Heisenberg, segundo disse o Paul Dirac, físico quântico, na mecânica quântica, na Inglaterra, e o Heisenberg, físico na Alemanha, nós podemos, sim, alterar a nossa pesquisa baseada em nossas crenças pessoais. Nós podemos ter uma força subjetiva, misteriosa, sobre aquilo que nós estamos pesquisando. E isso vem a calhar, porque isso vem a explicar por que a ciência precisa ser revisada a cada período. Novas descobertas são feitas e outras velhas descobertas são deixadas para trás. Existe algo aí que as pessoas estão perdendo, existe aí uma variável nessa equação da epistemologia, do conhecimento, do conhecimento clássico que foi tirado, que é justamente a capacidade subjetiva de alterar o que você está fazendo. Cada pessoa irá fazer uma atividade, um trabalho da forma específica sua, intrínseca, que não é a mesma coisa que outra em outra parte da Terra. Então, esse fator é bem desconsiderado hoje em dia e nós estamos aqui para rever o conhecimento clássico, porque é ele que nos traz a Kabbalah. A Kabbalah vem do período clássico. Então, nós temos que fazer uma mudança conceitual abrirmos a nossa mente, expandirmos a nossa compreensão dos fenômenos e admitirmos uma coisa intrínseca ao estudo da Kabbalah. Os mistérios são aqueles que não têm explicação. Os mistérios ocorrem de acordo com as leis incompreensíveis do universo em muitos casos, de acordo com dimensões diferentes, de acordo com contingências que são desconsideradas pela nossa simples e simplista forma de pensar. Enquanto o sujeito, ele disse, passivo, é algo inanimado e incapaz de movimento por qualquer poder intrínseco seu próprio, mas tendo sido colocado em movimento e formado, se transforma na mais bela obra. O que muitos não sabem é que os judeus praticam isso até hoje, esse princípio de filo, que vem dos egípcios, de que você tem a Torá e a Torá não está consagrada. Você tem um objeto de consagração, de fazer um ritual mágico e ele não está consagrado. Então, para o universo é como se ele estivesse morto, inanimado. E você tem a condição de dentro de um ritual específico, dentro de um dia específico da semana, de uma hora e das palavras corretas, você dá vida através da movimentação dos astros, através da força e virtude dos astros, você transformar aquele objeto em um objeto vivo, que vai atrair força para você, que vai modificar a tua existência. Então, este conceito de que algo inanimado pode sim vir à existência, é basicamente o que praticam os judeus até hoje. A Torá é considerada e é até sepultada quando está já em uma fase de desuso, que nós estamos em uma fase velha, envelhecida, visto que ela é feita de pergaminho especial, de couro, uma tinta especial. Todo o processo ritualístico que é feito e os rituais mágicos que são feitos para consagrar a Torá fazem com que a Torá que o Rabi está lendo na sinagoga não seja a mesma que você tem no teu livro, que é o mesmo livro, mas que não está consagrado. Aquilo foi feito em uma impressora, em uma editora comum e ele não possui o poder da consagração, então ele não está vivo, ele está morto. Aquela palavra tem que ser o quê? Consagrada através do ritual. Esse conceito vai nos remeter diretamente ao Wilhelm Reich. Como? Porque o Wilhelm Reich descobriu um aspecto importante do mistério da criação que é a biogênese, que é a capacidade de um organismo vivo se desenvolver em condições inexplicáveis. Então vamos observar bastante, ele diz isso aqui na página 3 e isso nos faz retornar à forma de pensar dos antigos egípcios. E esses homens não eram qualquer homens, eles construíram estruturas que nós não entendemos, como as pirâmides e outras mais, alinhadas com a constelação de Órion e um conhecimento extremamente avançado da geometria, das matemáticas, do eletromagnetismo e assim por diante. nós temos que entrar em termos com a capacidade dos antigos de entenderem o mundo de forma mágica, de forma especial, abrangente e não restritiva, dogmática, segundo o modelo de uma instituição ou de poucas pessoas, cujo interesse é meramente comercial. Monopolização e comércio. Vamos observar então a descoberta dos bíons. Na década de 1930, Wilhelm Reich estava conduzindo experimentos envolvendo a observação de material biológico como substâncias de degradação, sangue e outra matéria orgânica sob um microscópio. Durante esses experimentos, ele fez uma observação surpreendente. Ele observou a presença de pequenas estruturas vesiculares que pareciam se mover e exibir propriedades semelhantes à vida em materiais inorgânicos não vivos. Estas pequenas móveis e estruturas vesiculares foram nomeadas de bíons por Reich. Por quê? Porque bíons vem da palavra vita que é o nosso beta que a gente chama de beta no alfabeto grego mas que na verdade a letra é pronunciada vita que representa a vida da onde vem biologia a ciência da vida. Então ele hipotetizou que esses bíons representavam uma etapa de transição entre a matéria não viva e organismos vivos. Reich acreditava que os bíons eram uma forma de proto-vida sugerindo que a vida poderia emergir espontaneamente da matéria inorgânica. Suas observações e experimentos levaram ao desenvolvimento do que ele chamou de experimentos biológicos. Então o que esse homem observou aqui o que ele presenciou aqui não sei se vocês concordam é exatamente o que nos diz lá o Filo lá atrás que os egípcios acreditavam já há muito tempo há milhares de anos de que você sim pode de uma forma não explicada de uma forma não racional segundo a nossa racionalidade nossa ideia de racionalismo produzir vida dependendo das condições e ambiente propícios você pode alterar e não é isso que nos diz a magia a magia nos diz que você dentro de um período específico de um horário específico de um planeta específico você pode acabar gerando vida nesse caso em você mesmo uma vida que não está atualizada uma vida que não está trazida do mundo da ideia para o mundo da realidade você pode desencandear um processo vitalício em você através desses simples rituais que ao mesmo tempo são complexos porque existe um sistema então o que os egípcios sabiam é exatamente o que nos ensina a cabala é o que nos diz lá a bíblia é o que nos diz lá o Filo nós temos sim a capacidade de criar algo novo nós temos a capacidade de mudar o mundo nós temos a capacidade de mudar a nossa vida principalmente a nossa vida através do enriquecimento e do crescimento de conhecimento da alta magia então o que a ciência é como nós sabemos para um cabalista ela não é o que aparece para hoje para alguns hoje ela é um mistério ela é um conhecimento vasto que envolve diversas dimensões que envolve o princípio da relatividade que envolve variáveis de cálculos como o Paul Dirac conseguiu fazer e nós vamos mostrar aqui à frente só para demonstrar para nós de que alguns conceitos que foram desenvolvidos por V. Hamrach tem que ser analisados segundo um critério clássico não um critério de hoje o qual irá limitar irá esterilizar o que esse homem descobriu então existe aí uma honestidade intelectual da nossa parte para que nós possamos entender algumas coisas assim como na cabala a biogênese a sua implicação o trabalho de Reich sobre os biomes desafiou a teoria científica predominante da biogênese que afirmava que os organismos vivos só poderiam surgir de organismos vivos pré-existentes sua hipótese sugeriu uma forma de abiogênese ou geração espontânea a partir de matéria não viva os experimentos de biomes de Reich foram controversos e encontraram-se com o ceticismo da comunidade científica mais uma vez aqui eu tenho que fazer uma observação a palavra ceticismo vem do grego skepticis de Pirro filósofo grego e Pirro usou essa palavra no sentido de examinar a tudo examinarmos a tudo de maneira mais aberta possível sem nenhum preconceito sem nenhum prejuízo sem nenhuma ideia preconcebida é isso que é skepticis então se nós nos consideramos bons praticantes da skepticis grega que gerou a palavra ceticismo em português mas que adquiriu um contexto pejorativo no sentido de uma pessoa que não acredita em nada não é isso que o texto quer dizer não é isso que a filosofia clássica quer dizer a skepticis é uma forma educada de você analisar a tese a antítese e a síntese você vai tirar uma síntese em cima do que você analisou das duas proposições da afirmação e do contrário do contraditório se você não tiver esses dois você não pode fazer uma síntese honesta você vai simplesmente estar seguindo uma doutrina um dogma e é isso que nós estamos aprendendo que a cabala não representa a cabala é uma epistemologia filosófica que desafia o nosso pensamento a avançar a crescer e a não acreditar em tudo porque é uma doutrina ou porque alguém quis os experimentos os experimentos de biocontroverso encontraram-se com o ceticismo da comunidade científica é claro muitos cientistas foram críticos de seus métodos e interpretações mas o consenso científico apoiou fortemente a biogênese então a biogênese ela recebeu a prioridade mas o que esse homem encontrou o que esse homem observou já foi observado por muitas pessoas não é que vai surgir ratos de palhas não é isso isso é ridículo não é isso que nós estamos dizendo mas nós estamos dizendo que alguns micro-organismos podem se desenvolver em ambientes fechados de uma forma misteriosa eu já experimentei isso com um pequeno experimento que eu fiz uma lata hermeticamente fechada e quando eu abri havia insetos dentro então existem sim alguns organismos que podem sim relacionar com a biogênese em determinados momentos em determinados horários de acordo com determinadas influências planetárias porque se nós admitirmos que nós somos decodificadores das energias e virtudes planetárias existem mistérios em nós e nessa relação energética que nós não podemos explicar mas que elas ocorrem elas acontecem vamos nos lembrar mais uma vez da ideia clássica do axioma o axioma é aquilo que não tem explicação é auto-evidente e que o Bertrand Russell tentou se desvencilhar do axioma só para perder 20 anos de pesquisa com a sua princípia matemática que foi contestada por Kurt Gödel não existe como você provar tudo como ele estava imaginando como ele havia construído então nós devemos pensar de uma forma bem ampla sairmos da caixinha do sistema da caixinha doutrinária dogmática do que é ciência segundo a opinião de alguns poucos e ampliarmos a nossa mente para sermos capazes de observar o todo o que de fato é a vida e eu tenho certeza que muitos de vocês já chegaram a essa conclusão maravilhosa desafiadora de que a vida é sim um grande mistério o Shakespeare já dizia isso e muitos outros a nossa van filosofia não consegue explicar tudo então se nós estamos viajando na pesquisa de Verham Hach e se nós havemos de entender a próxima aula que vai falar sobre a descoberta do orgônio nós temos que começar a pensar de forma específica para entendermos isso aí de uma honestidade porque se nós interpolarmos isso aí com outras ideias não pertencentes nós vamos acabar atrapalhando o raciocínio então vamos estudar a Kabbalah de forma livre vamos encontrar as conexões as relações como diz lá no texto do Kibaleon o Kibaleon diz que a lei do universo é a correspondência nós temos que fazer as correspondências de forma correta para que nós possamos entender o tudo essa é a verdadeira função da epistemologia e não bloquear não fechar portas mas abrir portas essa é a ideia uma ideia praxis muda a realidade o interesse de Reich em Bionz e Biogênese foi uma fase inicial de sua carreira científica antes de ele passar para o campo da psicanálise e mais tarde da Orgonomia então por isso que a Orgonomia ficou para a próxima aula porque ela tem ela é um desencandeamento do que ele aprendeu com a Bionz seus trabalhos posteriores sobre energia orgânica e análise de caráter bem como seus estudos sobre a psicologia dos indivíduos e da sociedade tornassem-se mais amplamente conhecidos e controversos claro toda ideia que não é controversa não merece atenção deixa eu resumir aqui pra vocês o cientista teve uma ideia não é controversa não merece atenção ele está repetindo as mesmas coisas que nós já sabemos tudo que é interessante na vida tudo que muda a nossa vida é aquilo que bate de frente conosco é aquilo que nos causa um impacto é aquilo que nos desafia a mudar a nossa forma de pensar a nossa forma de vida nós temos que ser humildes e realistas com os pés no chão nós estamos vivendo em uma sociedade que se encontra em trevas nós estamos vivendo em um mundo que se encontra mergulhado em catástrofe em guerra em fome nós temos que pensar diferente nós não podemos pensar da mesma forma não tem como nós temos que sair dessa caixa nós temos que literalmente sair da caverna de Platão nós nascemos dentro da caverna é interessante que eles fazem uma analogia nos livros de ciências em que o homem morava nas cavernas isso é uma grande piada porque todos nós nascemos nas cavernas não importa o ano que a gente nasceu a época o século e assim por diante nós temos a obrigação pessoal subjetiva de sairmos dessa caverna e observarmos o universo como ele de fato é não como a nossa pobre crença insiste participações e influências como sempre o Reich ele fez em sua pesquisa ele buscou por observações e experimentos que confirmassem ou refutassem a sua ideia se a fórmula orgásmica fosse a fórmula da vida ele poderia fornecer evidências ao problema da biogênese o qual havia ocupado a mente de Reich desde o início dos seus estudos e não é por nada que a Kabbalah diz que o aspecto sexual nosso o desenvolvimento sexual nosso orgásmico era usado pelos egípcios para desenvolver conhecimento metafísico era usado para despertar as sefirotes as nossas regiões de poder que estão dentro de nós que estão relacionadas as esferas celestiais e que devem ser despertadas que se encontram no momento em caos uma gira para a direita outra gira para a esquerda produzindo energias conflitantes e que nós através do ritual da alta magia da meditação podemos então equilibrar esses campos poderosos de energia e transformá-los em uma energia só esse é o verdadeiro retorno a monada então esses aspectos se encontram em tudo em toda a ciência só basta nós sairmos da caixa e abrirmos os olhos então ele havia lido o Wilhelm Reich e ouvido a biólogos e filósofos dizerem que deveria haver uma transição de matéria não viva para viva como disse lá o filo como vocês observaram embora eles fossem incapazes de provar muitos biólogos contudo pensavam que Luiz Pastor na França havia provado de uma vez por todas de que a vida só poderia se originar de outro organismo vivo nunca de matéria sem vida é isso que afirmou o sistema é isso que afirmou a mainstream science a ciência mainstream a ciência principal bom os experimentos de Heddy e Luiz Pastor nos séculos 17 e 19 cientistas como Francesco Heddy e Luiz Pastor realizaram experimentos que forneceram fortes evidências sobre a geração espontânea os experimentos de Heddy envolveram a redação de recipientes de carne para impedir a entrada de moscas mostrando efetivamente que os caranguejos não aparecem em containers selados o trabalho de Pastor com caldo esterilizado e frascos com pescoço de cisne demonstrou que os mecanismos não aparecem espontaneamente em ambientes estéreis mas foram introduzidos por contaminantes do ar então essa é a visão que Pastor teve no entanto o que nós temos que observar é que e se for o caso de que outras formas de vida se originam de forma não observada e se for o caso de que os egípcios antigos e Filon estava certo de que a nossa própria subjetividade pode provocar um efeito na matéria que nós estamos estudando as nossas próprias ideias preconcebidas ou não podem gerar um efeito diferente não foi isso que o Heisenberg concluiu na física quântica o grande físico Heisenberg Paul Dirac o Heisenberg especial criou o princípio da incertitude ou seja o princípio de que nós não podemos ter certeza de absolutamente nada porque o elemento o sujeito que está fazendo a experiência tem um poder inconsciente de alterar o objeto de sua pesquisa nós já vimos aí que já se descobriu cientista japonês de que a água sofre o efeito do que nós dizemos ela muda ela adquire formas geométricas na sua estrutura atômica de acordo com o que nós dizemos então isso nada mais do que confirma sim que o sujeito influencia no trabalho existem pessoas por exemplo que não conseguem realizar um trabalho com facilidade existem outras que conseguem fazer o mesmo trabalho com muito maior fluidez não é isso uma prova de que há um elemento subjetivo então seria esse o fator essa seria a variável que está saindo fora da equação desses homens será que existiria algo mais que for desconsiderado vamos observar o problema da biogênese pode ser compreendido através dos seguintes pontos chaves contexto histórico antes do século 17 era comumente acreditado como vocês viram que a vida poderia emergir espontaneamente de matéria inanimada você viu lá em filo um conceito conhecido por geração espontânea por exemplo as pessoas acreditavam que ratos podiam surgir de pilhas de grãos no entanto as pessoas aqui que ele está mencionando nesse exemplo não são as pessoas esclarecidas não são as pessoas com acesso ao laboratório é uma crença que se desenvolveu na idade média não significa que esse seja o melhor exemplo da biogênese e não significa que a biogênese não possa ocorrer por causa desse exemplo nós temos que ser bastante específicos na nossa racionalização então que moscas poderiam aparecer espontaneamente de carne podre esta noção foi amplamente aceita até o trabalho do cientista Francesco Redd e Luiz Pastor desafiá-lo compreensão moderna hoje o princípio da biogênese é um fato científico aceito ela forma a base de nossa compreensão da reprodução desenvolvimento e da continuidade da vida na terra todas as formas de vida conhecidas se reproduzem por meio de mecanismos como divisão celular reprodução sexual ou outras formas de reprodução envolvendo organismos vivos bom nós não estamos afirmando que todos esses organismos vivos sejam resultado da biogênese o que nós estamos dizendo é que existe sim a possibilidade de que alguns organismos se desenvolvam o resto aí agora fica a debate de cada um é isso basicamente o que o Wilhelm Reich conseguiu detectar em laboratório e aquilo que eu mencionei para vocês vai entrar nessa equação o aspecto subjetivo o que a pessoa acredita de antemão vai ter uma influência sobre o que ele está fazendo a crença pessoal dele ou a capacidade intelectual cognitiva dele vai fazer com que ele chegue a uma determinada conclusão e isso faz toda a diferença de porque alguns cientistas chegam a uma conclusão e outros chegam a outro sobre o mesmo tema nós não não podemos desconsiderar essas discrepâncias porque elas são a prova do que fila o dia lá no passado o aspecto subjetivo está sendo completamente desconsiderado e nós estamos gerando uma sociedade de pessoas passivas na sua grande maioria pessoas sem a capacidade de autorrealização então isso é o que a Kabbala vai nos devolver esse sentimento de que observando a ciência observando a psicologia observando que a nossa mente tem um poder de criar tem um poder de mudar as coisas tem um poder de alterar o nosso status na vida que esse poder subjetivo é muito maior do que nós estamos pensando e ele pode desencandear em algo muito mais forte do que nós poderíamos esperar a visão complexa o princípio da biogênese os experimentos de Red Pasteur e outros levaram o desenvolvimento de princípio da biogênese que afirma que os organismos vivos só podem surgir como vocês viram a partir de organismos pré-existentes este princípio tornou-se um conceito fundamental na biologia segundo a enciclopédia sobre a biogênese nos diz o seguinte o clássico experimento de Miller o rei em 1952 demonstrou que a maioria dos aminoácidos os constituintes químicos das proteínas podem ser sintetizados a partir de compostos inorgânicos sob condições destinadas a replicar as da terra primitiva olha só então ele está falando que em determinada situação nós temos astros que se movem no universo em dias diferentes em horas diferentes nós temos a clareza de observação em nós e o fato de que alguns dias você faz uma coisa e ela não consegue produzir você se sacrifica e você não consegue fazer outros dias você não faz quase que nada e você consegue realizar o que seria essa diferença seria essa seria essa a complexidade que nós estamos deixando de observar de que pode sim influenciar uma pesquisa ou outra e levar a resultados completamente diferentes observe fontes externas de energia podem ter desencandeado essas reações incluindo relâmpago radiação entradas atmosféricas de micrometeoritos com implosão de bolhas em ondas do mar e oceano outras abordagens metabolismo primeiro hipóteses concentram-se em entender como a catálise em sistemas químicos no início da terra poderia ter fornecido as moléculas precursoras necessárias para autorreplicação então existe sim a possibilidade de que não todos mas de que muita coisa pode sim ser produzida espontaneamente sob condições misteriosas sob condições ainda não analisadas até porque a ciência desistiu dessa ideia da biogênese e abraçou imediatamente um outro lado ela se negou a fazer a análise imparcial dos fatos a considerar todas as variáveis todos os fatores nós estamos lidando com um universo altamente complexo e toda a nossa forma estatística de representar essa complexidade envolve uma série de variáveis e constantes objetos de pesquisa que vão variar de acordo com determinadas contingências e isso tudo tem que ser posto em papel ou então a coisa mais fácil seria nós dizermos tudo é um grande mistério e nós podemos entender parcialmente apenas as coisas não podemos entender tudo é isso que um homem com os pés no chão uma pessoa racionalizada um aspecto divino da palavra vai chegar à conclusão não vai ser anticiência ao contrário ele vai ser a favor da verdadeira ciência que é aquela que é infinita e ilimitada enquanto a complexidade então Paul Dirac na física de partículas a equação de Dirac é uma equação de onda relativista derivada pelo físico britânico Paul Dirac em 1928 em sua forma livre ou incluindo interações eletromagnéticas descreve todas as partículas spin 1 por 2 massivas chamadas partículas Dirac como elétrons e quartes para os quais a paridade é uma simetria é consistente tanto com os princípios da mecânica quântica como da teoria da relatividade especial e foi a primeira teoria a explicar completamente a relatividade particular no contexto da física quântica foi validado por contabilização da estrutura fina de espectro de hidrogênio de uma forma completamente rigorosa a equação também explicou a existência de uma nova forma de matéria a antimatéria algo desconhecido até esse tempo anteriormente desconhecida e não observada e que foi experimentalmente confirmada de vários anos depois então a equação de Paul Dirac se vocês derem uma olhada vocês vão observar que consegue conceber uma realidade muito mais complexa e muito mais relativa o que nos leva novamente a conclusão que a cabala vai focar na sua fantástica epistemologia qual é a conclusão da cabala o universo é probabilista não é determinista o universo vai acompanhar as probabilidades das tuas ações como sujeito você é um agente da ação e você pode mudar a direção a história a filosofia a ciência o pensamento e tudo e mais inclusive a tua própria vida você pode transformar a tua vida isso não seria possível se nós estivéssemos num ambiente determinista puramente determinista não nós temos os dois aspectos aí acontecendo determinismo para aqueles que não desenvolveram subjetivismo não estudaram a cabala não estudaram os mistérios da vida mas probabilismo para aquele homem que já saiu daquela dualismo e já passou para uma síntese do que é de fato a realidade do que é uma pessoa passiva e do que é um sujeito subjetivo um sujeito ativo não passivo segundo aprendemos com uma alta magia cada dia é capaz de interagir com o nosso sistema de forma distinta segundo esse raciocínio cada experiência está sujeita a outros fatores complexos e isso explica as constantes revisões da ciência ninguém pensa ao realizar uma pesquisa laboratorial que o mesmo resultado pode variar a depender de vários fatores que são as variáveis isso levou Heisenberg físico da mecânica quântica física quântica na Alemanha a formular o princípio da incertitude ele disse o seguinte observe como que Heisenberg raciocinou e tem sido sempre verdade que o mundo revelado a nós pela ciência depende do tipo de informação que somos capazes de processar temos que nos lembrar disse Heisenberg que aquilo que observamos não é a natureza em si mesma mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento isso está numa obra fantástica que eu tenho aqui a physics and philosophy revolution and modern science a física e a filosofia a revolução na ciência moderna página 14 então é uma introdução praticamente a obra a física e a filosofia de Wilhelm Reich e ele chegou a essa conclusão ele gerou o princípio da incertitude Albert Einstein lançou a relatividade tudo é relativo tudo depende de vários fatores tudo depende de variáveis Paul Dirac lançou a sua equação mostrando que existe sim outras dimensões no universo comprovadamente existem outras formas de vida outras matérias como a antimatéria e assim por diante então a conclusão que esses homens chegaram é de que o universo é muito mais próximo esses grandes físicos esses grandes estudiosos chegaram à conclusão de que o universo é sim muito mais próximo do modelo que os antigos egípcios e antigos hebreus haviam concebido através da cabala os princípios da cabala defendem de que nós somos o princípio de toda ação se nós estivermos mal orientados nós vamos gerar um mundo de caos mas se nós estivermos bem orientados equilibrados segundo a ciência sagrada nós vamos produzir vida em toda a parte quantos de vocês já ouviram falar de pessoas que falam com as plantas e as plantas reagem quantos de vocês já ouviram falar isso eu sou um deles eu falo com as plantas e as plantas respondem elas ficam mais viçosas mais bonitas produzem mais frutos devido à forma que você trata elas temos nós o poder de criar as coisas e alterar a observação desse mundo como disse o Schopenhauer lá na visão de mundo vontade e mundo pessoa vontade e mundo quer dizer será que a nossa vontade altera a nossa visão de mundo é exatamente isso que a Kabbalah diz a Kabbalah nos fala exatamente o que o Wilhelm Reich chegou à conclusão e nós não podemos dissociar as duas coisas porque o Wilhelm Reich era judeu e estudou o Velho Testamento de uma perspectiva analítica probabilística livre não segundo modelos doutrinários limitantes seja étnicos judaicos ou não ou cristãos mas ele estudou de forma aberta como nós estamos fazendo aqui com a Kabbalah então isso vai mudar toda a nossa perspectiva de vida isso vai fazer com que nós imaginemos que nós somos sim uma grande força a nossa mente tem um grande poder e nós temos que através da ciência sagrada elevar o nosso pensamento a outros níveis vamos lá a necessidade de considerarmos a complexidade da vida e negarmos o simplismo o problema da biogênese é crucial na compreensão dos processos da vida e do desenvolvimento dos organismos vivos também destaca o desenvolvimento histórico do pensamento científico e o papel da experimentação e da evidência na formação de nossa compreensão do mundo natural contudo devemos pensar como os gregos na antiga Grécia os gregos na antiga Grécia eles usavam um termo que nós vamos ver mais à frente aí chamado de Thalma em grego os filósofos gregos que desenvolveram muito da nossa ciência hoje matemáticas geometria álgebra e assim por diante cálculo eles conseguiram chegar a uma conclusão que muitos hoje ainda tem dificuldade de chegar que é a palavra Thalma que significa estar estar assim perplexo diante da criação diante da existência do universo diante da nossa vida o universo é muito mais perplexo do que nós estamos acostumados a pensar nós estamos fomos levados a pensar de forma simplista de que tudo é limitado tudo tem uma explicação mas não o que nós estamos descobrindo com o nosso estudo é de que o universo é assim infinito e ele é gerador de infinitude ele pode gerar várias probabilidades a depender do agente da ação que é você que somos nós então é basicamente isso que a Kabbalah vai nos colocar esse é o ambiente epistemológico que a Kabbalah vai colocar nós a tese a antítese e a síntese é um trabalho que todos nós temos que fazer se nós nos debatermos entre a tese e a antítese o tempo todo nós vamos ficar mortos no dualismo nós temos que sair do dualismo e avançarmos para a unidade divina é isso que nos dizem em todos os aspectos na psicologia na biologia na física e assim por diante isso certamente iria revolucionar a nossa forma de vida bom a relatividade na gravidade na gravidade também nós temos a concepção da relatividade os números refletem complexidade em várias partes da terra você tem números que indicam níveis de gravidade diferentes La Paz é diferente do Rio de Janeiro que é diferente da França que é diferente de Paris que é diferente de Berlim cada uma dessas tem um nível gravitacional e o que é que isso implica o que é que isso implica isso implica que um test drive de um carro que foi feito em Paris e esse carro foi levado para rodar no Rio de Janeiro talvez possa levar a problemas porque esse teste não vai ser válido completamente devido a adesão desse test drive que o carro tem na gravidade de Paris não vai ser o mesmo que La Paz ou Rio de Janeiro ou outro local da terra isso vai fazer com que o carro perca a estabilidade e possa causar um acidente então isso é a relatividade na gravidade muitas pessoas muito poucas pessoas pensam sobre esse aspecto um carro que é feito em um ambiente gravitacional e é testado ali ele deve rodar naquele ambiente ele não pode ser vendido para um outro nível de gravidade a média mais ou menos que nós temos os livros de física é de 9.81 metros por segundo quadrado então 9.88 metros por segundo quadrado é a média no entanto se você rodar o planeta Terra você vai observar se você fizer uma pesquisa que existem vários números distintos em cada regiões e sub-regiões e assim por diante regiões principais e regiões menores em que a gravidade se mostra completamente distinta das outras números distintos então isso reflete diretamente na ideia de relatividade na gravidade se eu observar uma coisa aqui ela não necessariamente será verdade em outro espaço da Terra isso mostra sim o que diz a Kabbalah de que o mundo é muito mais complexo do que nós estamos pensando então um teste realizado na França não valeria pois as condições gravitacionais não são as mesmas assim um carro que testa bem em um país pode não desempenhar bem em outro devido ao que? a diferença na gravidade a adesão dele a estabilidade dele ao solo a pista não será a mesma e isso vai provocar problemas técnicos mecânicos e assim por diante então é isso que nós temos que pensar ao analisarmos estudos clássicos e compararmos e associarmos ideias com a ciência moderna principalmente de Wehram Reich com o pensamento clássico com a cabala nós estamos em busca de princípios nós queremos aprender a sair daquela caixa de dogmas e doutrinas fixas que não mudam nós queremos passar para visualizar uma realidade muito mais dinâmica muito mais viva e que nós somos parte dessa realidade os gregos nessa grande obra aqui de John Byrne filosofia grega a aurora da filosofia grega ele nos diz o seguinte aqui então ele está dizendo basicamente o seguinte enviam temores e sinais do que ocorrerá após tais coisas aos que não podem entender ele está falando dos planetas no diálogo Timeu 40 C 9 a parte C parte 9 então no Timeu na obra Timeu Platão ele descobre um fato muito interessante que contrasta com o pensamento atual da física moderna física contemporânea vamos dizer assim de que os planetas sim revelam aspectos que não podem ser entendidos que são altamente complexos porque se baseia em uma matemática infinitamente complexa uma inter-relação uma mecânica de vários astros interagindo dentro de órbitas imensas órbitas que duram até 3.600 anos para completar então é exatamente o que nós estamos falando nós estamos falando de uma alta complexidade e os gregos não poderiam chegar a uma conclusão mais certa do que a de Thalma tudo é uma perplexidade e daí eles surgiram com a ideia do fenômeno fenômeno em grego que significa aquilo que surge aquilo que aparece aquilo que não pode ser compreendido totalmente aquilo que pode ser analisado mas não completamente dominado então essa é a forma de visão dos antigos gregos que nós temos que ter a humildade de reaprender e desenvolver em nossa própria prática diária do conhecimento da magia a palavra Thalma está aqui ela ocorre em Homero em Exíodo ela ocorre em vários escritores é de povo todas as mitologias e os grandes clássicos e filosofias gregas as tragédias ocorre essa palavra Thalma que é o indicativo de que o homem ele chega ao seu limite e diz Thalma ou seja eu estou perplexo diante daquilo que eu não posso entender que eu não posso compreender que eu não posso explicar lembre-se dos assiomas lembre-se que nós estamos estudando ciência clássica nós não estamos seguindo doutrinas que visam o comércio que visam interesses seculares nós estamos seguindo aqui uma ciência sagrada universal não secular então nós temos que pensar dessa forma aprenda essa palavra porque essa palavra é um conceito maravilhoso tudo que você não conseguir captar tudo que você não conseguir entender que está além da tua imaginação algo muito que nós vamos estudar bastante sobre isso você diga Thalma isso é uma Thalma é isso que os gregos diziam então Thalma vem de Feta que representa também que está associada a palavra Feos que é Deus então vejam como as ideias estão associadas vejam como as ideias estão pertencentes estão dialogando entre si é isso que nós queremos saber página 359 bom o Wilhelm Reich publicou uma obra sobre os Bions que eu coloquei até lá na bibliografia porque está em alemão mas nós vamos contar como vocês sabem com os repositórios três softwares que já vão ficar no repositório do GitHub Gilead onde vocês vão ter softwares como Aritmos como Cypher e como o Libre Translate que vai fazer traduções de alemão de hebraico vai fazer transliterações do hebraico vai ajudar você a pegar um nome em português e transliterá-lo para o hebraico e assim por diante você vai aprender de uma forma muito mais interativa muito mais lúdica muito mais inteligente e é isso que eu quero proporcionar para vocês então esse livro vai estar sim lá na bibliografia no Google Drive vocês vão ter acesso a ergonomia página 29 vocês vão poder traduzi-lo e analisar o que de fato escreveu o Wilhelm Reich sem aspas ou seja sem parênteses de forma livre e aberta então na página 29 da ergonomia essas vesículas de energias independentemente de sua origem rachas com iodbions e assim que elas se organizam em que células ou protozoares ele realizou uma importante explicação para a demonstração do fenômeno da biogênese ou a biogênese como se diz em português a primeira publicação desses resultados foi feita no livro de Bion Sexpo Verlag em Oslo 1938 aqui está ele em original eu vou colocar à disposição de vocês porque eu vou ensinar para vocês como vocês vão pegar esse livro e vão traduzi-lo para o português de uma forma muito fácil muito interessante para aqueles que têm e não só esse livro como todos os outros livros que nós tivermos na biblioteca Gileade que está vindo também e vocês vão poder utilizar o Libre Translate e aprender com isso aí e fazer a gemátria e fazer a encriptação aprender o segredo dos mistérios do notar e com da gemátria hebraica porque todo esse conhecimento está relacionado nada aqui está fora de relação vamos ver as coisas de forma global não vamos ver as coisas de forma muito restrita porque isso vai nos deixar perdidos da mesma forma Sócrates na antiga Grécia usava o método dialético para solucionar qualquer diálogo complexo o qual chamou de maieutica em grego ático o renascimento ou redescobrimento de si mesmo quando você passa pelo processo de maieutica você passa a se descobrir você passa a saber exatamente quais são os seus pontos fortes e quais são com os pés no chão os seus pontos vulneráveis e você então passa a ganhar com isso porque você vai saber exatamente onde está você dentro do espaço dentro do tempo então isso é um procedimento dialético maravilhoso esse mesmo princípio simples porém complexo foi utilizado por Yeshua também no diálogo com Nicodemus no evangelho de João 3, 3 e 4 onde ele diz a ele que nenhum homem que não nascer de água e espírito está apto para o reino de Deus e reino vocês sabem que em hebraico vem de mauhut que quer dizer é este mundo que nós estamos vivendo agora essa percepção pequena se nós queremos sair dessa percepção pequena se nós queremos sair da caverna de Platão nós temos que renascer e o renascimento só ocorre através da epistemologia grega verdadeira e hebraica que são os clássicos é a forma de pensar educado nós temos que ter a análise da tese da antítese e da síntese nós vamos formular a síntese através da observação dos casos contraditórios é isso que faz o Talmud e é isso que os judeus já estão acostumados há muito tempo não é crença não é dogma não é rigidez de pensamento em especificidades não alteráveis mas é sim uma vibração de pensamento muito mais ampla que consegue comportar muitas coisas as passagens científicas aqui no livro Select Writings que são as escrituras selecionadas uma introdução à ergonomia página 18 publicado por Ferrar Strauss diz o seguinte no caso da ergonomia a apresentação de uma parte do método de trabalho do laboratório especialmente solicitado a maior dificuldade na compreensão da teoria orgônica deve ser a descoberta do orgônico ter resolvido muitos grandes problemas olha só de uma só vez a base biológica das doenças psíquicas a biogênese e com isso a biopatia do câncer o éter o anseio cósmico do animal humano uma nova energia física etc sempre foi demais o que surgiu e se apresentou no meu workshop no trabalho dele no laboratório experimental uma sobre sobre a abundância de fatos novas conexões correções de velhas e erradas opiniões nas ligações de ramos separados especializados da investigação natural científica o éter o anseio cósmico do animal homem uma nova energia física etc foi sempre demais o que surgiu e se apresentou no meu workshop uma sobre mudança de novas conexões então ele diz aqui na página 18 basicamente de que a descoberta do orgônico mudou completamente foi um divisor de águas que começou a gerar uma nova perspectiva quando nós formos estudar a aurora dourada do Israel Rigadi nós iremos aprender a cabala avançada e lá na introdução nós vamos observar que o Israel Rigadi fala uma coisa fantástica ele diz que nós estamos precisando de um novo modelo quântico de física de um novo modelo que inclua o homem um novo homem e como que esse novo homem vai surgir se atendo a doutrinas e dogmas científicos ou religiosos não abrindo a sua mente e o seu coração para a complexidade que nós vivemos considerando todas as coisas e apegando-se aquilo que é aquilo que há de melhor então o Albert Einstein falou uma coisa também que corrobora também a visão ampla da ciência toda a nossa ciência comparada com a realidade é primitiva e infantil e no entanto é a coisa mais preciosa que temos então ele deu aí um sentimento de amor para a consciência mesmo sabendo que ela é o que primitiva e infantil então nós temos que imaginar que ela é o princípio o primeiro passo ela é o avanço para nós alcançarmos realidades maiores o universo está em nossas mãos o universo está diante de nós nós somos muito maiores do que nos contaram ou do que nos levaram a crer nós só dependemos do conhecimento exato das formas das técnicas corretas e nós vamos conseguir aumentar a nossa vibração e com isso a nossa percepção da realidade a nossa próxima aula vai ser a aula número 4 a descoberta da energia vital orgônica é o ponto alto de Wilhelm Reich e depois disso nós vamos começar a analisar os grandes princípios clássicos da Kabbalah e da ciência psíquica e como que a ciência sagrada vai nos ajudar a equilibrar a nossa psique e nos ajudar juntamente com o conhecimento contribuído por esse grande cientista Wilhelm Reich um abraço para vocês tenha um ótimo sábado um shalom para vocês shabat shalom fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana com a numerologia que vai ser uma aula fantástica vamos começar a fazer cálculos de função vocês vão começar a descobrir quais são os números especiais que estão na numerologia de vocês que não são revelados na primeira análise nós vamos nos aprofundar nesse conhecimento e vamos descobrir as formas geométricas que nós temos que utilizar nos rituais de magia nas nossas orações na vibração o nosso interesse é crescer o nosso interesse é sair desse mundo pequeno e avançarmos para um mundo muito maior que nos espera que nos aguarda um abraço para vocês fiquem com Deus e na paz